Há dez anos que tem sido uma preocupação neste momento. Não basta o esforço que temos feito de pôr alguns plásticos nas janelas, de arrancar algumas ervas nas coberturas, que era aquilo que íamos podendo fazer, graças ao interesse da Câmara Municipal, que sempre também partilhou este suprimento com a paróquia. Conversou-se muitas coisas, muitas possibilidades, mas não havia nada que fosse suficiente para fazer uma intervenção de fundo, de algum vulto que permitisse reparar, pelo menos aquilo que é essencial para que o edifício não se deteriore mais. Quero, nesta fase, começar por fazer um enorme agradecimento à paróquia, à pessoa do Padre Paulo, pelo espírito aberto que tem tido de cooperação com o município, com a Câmara Municipal, desde logo quando nós encetámos um conjunto de iniciativas tendentes a resolver o problema do santuário do Senhor da Pedra e que alguns iam declinando ao longo do tempo. Mas havia uma coisa em nós, quer da paróquia, quer do Padre Paulo, quer no meu executivo, o sonho, a vontade, a energia e uma certa nostalgia de queremos conservar aquilo que Dom João V um dia pensou erguer aqui. E essa força, essa energia, fez-nos fazer uma proposta, na altura, ao Padre Paulo, de abrirmos o tempo a um conjunto ou a uma temporada da Metropolitana de Lisboa com o objetivo, precisamente, de assinalar a importância deste santuário ponto de vista patrimonial. Foi, de resto, nessa altura, e tem existido um conjunto de concertos que alguns de vós têm tido a oportunidade de ver, precisamente para chamar a atenção de alguns mecenos. O Sr. Presidente da Câmara já referiu aqui a importância do apoio aos templos religiosos. Anteontem, em Lisboa, na Igreja da Conceição da Velha, o Sr. Cardeal Patriarca sublinhava a importância de aqueles que, cada vez que estão investidos em funções públicas ou de responsabilidade coletiva, terem o discernimento para tomarem as decisões importantes para o bem comum e para o futuro da comunidade. Este templo, na minha opinião, é subjetivo, mas é lindíssimo, e tem uma carga histórica, obviamente, muito significativa. Quem se detém a ler a memória deste templo, deste santuário, vê, muito rapidamente, a importância que teve D. João V, o rei magnânimo, neste templo, na federação que dedicou, e nomeadamente a imagem do Sr. Jesus da Pedra. Isso estabelece também uma ligação com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. No nosso museu, o Museu da Arte Sacra, na Igreja de São Roque, onde temos a Capela de São João Batista, mandada a fazer em Roma, exatamente por D. João V, da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, tem atribuições e competências, principalmente no respeito ao Conselho de Arte de Lisboa, mas não nos podemos esquecer que tem a incumbência, em nome do Estado, de gerir, em exclusivo, os Jogos Sociais do Estado. Os Jogos Sociais do Estado apostam portugueses de todas as regiões do continente e das ilhas, e não só. E, portanto, eu entendo, e entendo a mesa da Santa Casa, desde que exerce estas funções, há cerca de cinco anos, tenho procurado seguir essa linha, de devolver um pouco às diferentes regiões do país a confiança que depositam na Santa Casa e na gestão que faz dos Jogos Sociais do Estado. E, por isso, apoiamos em cada região um ou outro investimento, iniciativa, obra, que seja considerada estratégica, pelas autoridades do Conselho, ou da região, restrito, ou da Igreja, ou, depois, e depois também, naturalmente, por nós próprios, a mesa da Santa Casa. É bom só esta diferença final. É muito bom quando se casa com as características naturais de uma terra, a benção de Deus, portanto, uma terra tão bonita, com a vontade das mulheres e dos homens que vão governando ao longo dos tempos, independentemente das opções políticas de cada um, que se julgue incontestável que óbitos têm ganhos justos nestes anos ao reconhecimento da comunidade nacional e de muitos setores da comunidade internacional. E, nomeadamente, pelo trabalho na área do património, na área da cultura, na área do ambiente, entre outros, e do desenvolvimento social. e, por isso, este apoio da Santa Casa da Misericórdia na prática associa-se ao trabalho que todos, a fábrica da Igreja, as comunidades religiosas e municípios, juntas de freguesia, vão realizando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL